Você conhece por acaso alguém que falou, ah, eu vou fazer um curso, e aí nada de curso aparecer. Aí no outro ano vem e fala assim, nossa, o meu curso tá super legal, eu já idealizei, tá super legal, e nada desse curso acontecer. Na verdade, tá tudo na cabeça da pessoa, mas não foi nada pro papel, e do papel não foi nada em frente. E cada tempo que passa, cada ano que passa, vai ficando cada vez melhor o curso dela, porém, não sai da cabeça e vai pro papel. Você conhece alguém assim? Você já viu alguém assim? Se não, tá vendo agora. Eu fiquei durante um tempão querendo colocar esse curso online, em prática, e cada dia eu arranjava uma desculpa, um sabotador, de alguma forma, porque na verdade eu não tava sabendo concretizar isso, tirar da minha cabeça e colocar no papel pra pôr em ação. Aí eu conheci a Lígia Caetano, cara, ela coloca uma estruturinha de uma forma que é tão legal que você vai lá e consegue organizar tudo que tá na sua cabeça, colocar no papel pra colocar em ação. Eu vou estar com o meu curso no ar, provavelmente no começo de abril. Você vai se surpreender quando você entrar em contato com ela e descobrir que você também pode colocar o seu curso no ar. Olha, pra mim foi assim, libertador. Nunca imaginei. Todo o meu conhecimento saiu, foi pro papel e agora está indo pro ar. Se eu fosse você, procurava por ela. Lígia Caetano, anota esse nome. Aguarde meu curso. Tchau. Tchau.